O pessoal fala assim, ah, você faz stand-up no interior, mas você devia ir pra cidade grande, lá pra São Paulo, vou tentar fazer as coisas lá, tentar a vida lá. Não, não, eu sou do interior, eu gosto do interior, eu vou ficar no interior. Sabe por quê? Porque eu gosto demais daqui, gente, sabe? Porque tem umas coisas que a gente só encontra aqui, tá ligado? Por exemplo, esses tempos atrás, fui numa festa, open bar. De que eu não tô muito? Você tá entendendo, hein? Dia 12 de junho, deixa eu contar essa história pra você, dia 12 de junho, vai vendo a bosta aqui, meu. 12 de junho, eu não tava de boa em casa, meu colega chegou, não tá fazendo, falei, nada, vamos lá, festa, demorou. Falei, que festa, ele, open bar. Falei, não. Não, porque open bar você tá ligado, né, você paga uma vez e foda-se. Você bebe tudo, e se eu vou no open bar, filho, eu quero ver o organizador desesperado. Eu quero fazer ele se arrepender da festa que ele fez. Porque se é pra beber, não vai beber nessa porra. Aí ele falou, é open bar? Falei, é open bar? Ele, é open bar. Falei, demorou. Open bar do quê? Aí ele... Quê, então? Falei, não. Quanto que é pra entrar? Ele falou, sim, cão. Meu Deus do céu, onde é que nós tá indo, gente? Falei, beleza, não tô fazendo nada, vambora. Vambora, demorou. Aí, no caminho, a gente tava, 4 horas da tarde. No caminho, eu lembrei, era dia 12 de junho, dias dos namorados. Aí eu falei, peraí, tô indo às festas agora à tarde, mas à noite eu vou estar cegado. Vou tentar fazer um negócio aí, né? Porque dias dos namorados, tá ligado, né? Tem que ver. Aí eu tava saindo com uma moça, eu liguei pra ela. Aí eu falei, ah, oba? Aí ela falou, vamos. Falei, chique. Ela, por demais. Falei, você vai fazer alguma coisa hoje à noite? Ela falou, não. Falei, tá afim de fazer? Aí ela falou, ah, queria comer alguma coisa. Eu falei, eu também. Aí ela falou, ah, queria comer pizza. Eu falei, quase. Tá mais pra esfirra, assim, sabe? Aí ela falou, não, vamos comer pizza. Falei, beleza. Aí ela falou, ó, sabe aquela pizzaria que a gente sempre vai? Então, 10 horas da noite a gente se encontra lá. Falei, beleza. Tava indo na festa há 4 horas. Tá cegado, até as 10, cegado. Chego na festa. Já falei, uf, é quentão. Falei, moço, cheguei no bar, moço. O que que tem pra beber? Ela, quentão. Falei, desce. Peguei o copo. Lau. Tava meio friozinho, desceu quentinho, assim. Falei, não. Não. Comecei a beber. Do nada. Do nada. 4 e meia da manhã. E eu não lembro de bosta nenhuma desse meio. Eu inventei a máquina do tempo. E ela é movida quentão. Não é possível. Não, quentão deve ter alguma coisa no gengibre. Que você põe na garganta, desinflama. Você põe na pinga, você pula no tempo. Porque eu não lembro de bosta nenhuma. Só assim que eu abri o olho. Eu tava no meu quarto, na minha cama, na minha casa. E eu falei, nossa. Acordei meio cambaleando, assim. Cabeça doendo pra caralho. Aí eu cheguei na sala, meu colega tava lá. Eu falei, mano. Que que aconteceu? Aí ele falou, você não lembra? Falei, não. Aí ele, nossa. Você tava muito louco. Falei, louco ou como? Não, a molecadinha brincando lá de arraiar. Porque era feia junina. O pessoal tava lá. Olha a cobra. E você tava atrás. Que é a cobra aqui, ó. Horrível, 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 horrível. Os caras falaram assim, não. Você tava brigando com o seu próprio corpo. Eu falei, como assim? Você falou assim, ó. Eu vou lá. Tava foda. Aí eu falei, caralho. Começou a vir uns flash na cabeça, sabe? Eu lembrei de eu olhar pro polícia e falei, seu polícia, eu separei recentemente. Aí eu falei, mano, como é que nós chegamos em casa? Ele falou, você não lembra? Eu falei, não. Aí ele, não. Você tava muito... Você tentou abrir o cadeado do portão com o carregador do celular. Ele falou que ele chegou em mim pra tentar me impedir. Eu tentando abrir lá. Ele falou, você tá fazendo? Eu falei, tô abrindo o portão. Ele falou, mas isso é um carregador. Eu olhei e falei, você tem do iPhone aí? Não tá entrando nessa bosta. Aí que eu me lembrei. Falei, mano, que horas são? Aí ele falou, quatro e meia. Não. Porque ele falou assim, você não tinha compromisso? Eu falei, tinha. Porque tinha uma moça, dez horas da noite, com fome, numa pizzaria. Aí eu corri pro meu celular. Cheguei lá, setenta e sete ligações. Fui tentar chamar ela no WhatsApp, bloqueado. Fui tentar chamar ela no Facebook, bloqueado. Não. Dia seguinte, tentei ligar pra ela. Primeira coisa que eu fiz no dia, de manhã. Falei, aoba. Aí ela falou, oi. Aí eu expliquei tudo pra ela, o que aconteceu. Falei tudo, tal, que não foi intencional. Tentei, falei, não, viu? Vamos tentar esquecer isso aí. Me dá mais uma chance aí. Vamos, vamos, pô. Vamos no mesmo lugar, na mesma hora. Só pra gente limpar isso aí, essa má lembrança. Mesmo lugar, na mesma pizzaria, dez horas da noite. Beleza? Depois de muito conversar, ela topou. Cheguei nove e cinquenta. Lá. Nove e cinquenta e cinco. Nada. Dez horas. Nada. Dez e um. Ela mandou mensagem. Abri, era a foto de um quentão. Falei pra ela, você não vai vir? Aí ela falou, nossa. E com essa história, gente, eu queria muito, muito que vou, é, 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 passar uma mensagem pra vocês. Porque é o seguinte, se vocês estão no open bar, pega leve. Faz que nem eu não, retardado. Eu falo isso porque esse domingo passado, agora, foi a gota d'água pra mim, porque eu tô parando de beber depois desse domingo, porque eu tava muito louco. Domingo eu tava muito, sabe que você tá aqui assim, ó? Você abre o compasso, que nem que eu falo assim, nossa, já tá perdendo equilíbrio. Não, beldo não perde equilíbrio. Beldo surta no planeta. Aqui, ó. Tô na minha vibe aqui, ó. Aí eu tava beldo, 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 beldo. Aqui, assim, ó. Sabe quando o pão de equilíbrio vem no ombro? Tá beldo, beldo. Aí chegou uma mulher pra falar comigo. Aí eu olhei pra uma mulher e falei, Aô! Cavala! Ela olhou pra mim e falou, A janta tá pronta, filho. A janta tá pronta, filho. E só vota na sala. Não peguem leve, gente. Peguem leve.